É isso mesmo, Diego, está sendo realizado aqui no shopping um pit stop do Abril Laranja, que é o mês de combate aos maus-tratos de animais. Vamos conversar aqui com a organizadora, a doutora Natália Pina. Doutora, qual o objetivo hoje da realização desse pit stop? Esse pit stop tem o objetivo educativo, de conversar com as pessoas, de tirar dúvidas, para saber exatamente o que se configura maus-tratos, como denunciar. Então a gente está aqui mesmo para fazer esse papel educativo. Nessa ocasião é importante ressaltar que há poucos dias tivemos uma situação constrangedora no município e acabou virando repercussão. E esse trabalho é justamente para intensificar principalmente a fiscalização no combate a esses crimes. Exatamente, o objetivo é educar, mas também é chamar a atenção para a questão dos maus-tratos contra os animais. Nós tivemos ontem em Pimenta Bueno o caso gravíssimo de um cachorro que foi esfaqueado, foi arrastado. Então assim, maus-tratos contra os animais, a gente tem notado que tem crescido. Talvez as pessoas tenham se sentido mais confortáveis para denunciar. E o pit stop é justamente isso, é para mostrar que você pode sim denunciar. As denúncias são anônimas, a gente está aqui para tirar dúvidas e para auxiliar. Por onde? Quais os canais que hoje estão disponíveis para a população fazer denúncia? Quem quiser fazer a denúncia pode fazer no número do abrigo. Por enquanto a gente está recebendo as denúncias por lá, mas muito em breve a gente vai ter um disco de denúncia específico da prefeitura e a gente vai estar divulgando. Doutora, é importante ressaltar ainda que as pessoas que cometem esses crimes, elas respondem criminalmente e ainda teve uma mudança na lei que hoje ficou mais severa em relação ao combate nessa situação. Com certeza. Em 2020 a gente teve o advento da lei sanção que aumentou a pena para quem maltrata cachorro e gato. Então sim, hoje além de ser crime, é um crime com uma pena mais grave. E tem alguns casos que até é inafiançável. É inafiançável. Aí, essas são as informações referentes a esse pit stop que está sendo realizado hoje no Cacoal Shopping. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Comando Policial.